Rapaziada, bom dia Domingão Muito sono O moleque já tá ali E eu querendo Acordar pra ir pro ensaio Daqui a pouco tem ensaio da Finaways E vamos embora Daqui a pouco se encontra no estúdio E baterista, como sempre, sofre pra caramba Já tem aqui Um monte de bolsas Pra pegar Pra levar pro estúdio Let's go E aí rapaziada Já tô no meu carrinho aqui Tô indo agora pegar o tecladista Felipe Martins Ele que mora aqui No mesmo bairro Aquele que mora no mesmo bairro Aqui na cidade paulista E peguei ele agora Pra gente dar segmento lá Um ensaio E aí galera E aí Já arrumei um tecladista A gente encontrou ele ali No meio do No meio do mato Ali E a gente tá seguindo Pro estúdio Mas é bom né Ter alguém comigo no estúdio Pelo menos alguém me ajuda A tirar o material do carro Pai Eu sou rude agora Vamos embora Domingo de manhã É dia de baterista Pedalar E tecladista Fritar a cabeça Porque meu velho Toca heavy metal É negócio pra doido Chegando agora No estúdio Estúdio 1 Estúdio do Márcio É por aí E Felipe ali Meu voo de hoje Felipe hoje É uma das minhas casas Tá ligado Ali tá ali Meu vocal E quem tá ali também Ei Ei boy Ei grandão Olha que coisa linda Cara velho Esse cara é muito top Cadê quinha? Quem é? Engraçado Toda vez que já me fala Toda vez que já me fala Meu querido Camargo E ainda falta um Que tá atrasado Pra caramba Mas você sabe Banda Rock and Roll Reunião É É um empresário É um empresário É um rapaz Bem sucedido É complicado né Não Não Tchau É um empresário 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 É um empresário